Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas de inteligência artificial, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de domingão? A GIX subindo sem parar pessoal, ranking 90, saiu do ranking 120 e pouco, já tá no ranking 90, tá chegando a quase 1 bilhão de market cap Ela tem 393 milhões de volume, supply aí de 1 bilhão 250 milhões de tokens, muito próximo aí do seu fornecimento total Não vai ter susto nenhum nessa criptomoeda, sua alta histórica foi 95 centavos, já estamos nos 77 centavos, eu ia comprar ela 30 centavos, não comprei Eu mereço uma surra, tá pessoal, mas é isso aí, vamos que vamos, vamos ver pra onde que ela vai, tá Ela tá aí nas últimas 24 horas subindo 11%, nos últimos 200 dias subiu 270%, nos últimos 30 dias 191%, 154% nos 14 dias alta e forte alta Para Singularity Net, a GIX, uma criptomoeda e que promete entregar muita coisa pra esse mercado Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, chega deixando o like e tornando-se inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda A gente vai pra um dia muito, mas muito interessante e a gente vai pra um semanal mais interessante ainda Porque se esse semanal fechar nas máximas, lá perto dos 86 centavos, provavelmente a próxima semana ela vai pra explodir um dólar, explodir top histórico, explodir tudo, tá Aqui é quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais Há duas semanas atrás, ela tava valendo 30 centavos, como eu falei com vocês E eu tava pensando em fazer uma compra na GIX, acabei não comprando, pessoal E vou falar pra vocês, muito raro agora ter uma boa oportunidade de compradora Quem comprar aí vai comprar meio do caminho, vai comprar topo, vai comprar tudo quanto é coisa Menos uma boa oportunidade Quando ela tava aqui então, que eu não aportei nela, na casa dos 17 centavos Eu tava preso em outros trades, acabei não comprando ela Nossa, se eu não tivesse comprado, estaria feliz da vida Ela tá quase dando aí uns 500% pra quem comprou perto dos 17 centavos Sendo bastante sincero, quem comprasse aqui, pegaria aí, ó, nesse topo 350%, então tá muito, mas muito, mas muito interessante essa criptomoeda Vem em forte alta e por incrível que pareça, a próxima semana pode ser em forte alta Cruzamento de todas as médias móveis pra cima A banda de Boringa nem acompanha, não tem como acompanhar isso aqui mais, tá, pessoal Esquece parâmetros de banda de Boringa no gráfico como esse Esse pivô de alta que ela tá fazendo Tinha alvo, tá, um alvo técnico, a gente não tá falando de um alvo que eu gostaria, sim, de um alvo técnico Pra você ter noção, o alvo técnico seria na região dos 50 centavos, 60 centavos E eu fiz vídeo falando sobre os 50 centavos Ela explodiu os 50 centavos na semana seguinte E foi buscar a região aí dos 86 centavos Que força compradora maravilhosa, tá Gráfico diário empurrando o preço para os mesmos patamares E continua em forte tendência de alta A gente rompeu o inside bar de ontem Normalmente isso é continuidade de alta O que eu, Halmar, estaria fazendo se eu tivesse nesse trade, tá Desde aqui de baixo Estaria fazendo trading stop, tá O candle vai fechando, vou botando o stop aqui O candle fechou, bota o stop aqui O candle fechou, bota o stop aqui O candle fechou, bota o stop aqui O outro candle quando fechar, eu botaria o stop já no 73 Se subir mais um pouquinho, você vai botando stop Isso se chama trading stop Para proteger aí o seu capital, tá pessoal Então fazer o trading stop aqui agora É muito importante para o investidor Essa é a realidade Até porque ele tem que colocar um lucro na carteira Quem não quer fazer trading stop Realiza uma parte do lucro para tentar uma recompra Porque uma hora também vem um pullback Preço Do tempo que eu estou no mercado Vai fazer 8 anos Eu nunca vi o preço trabalhar longe das médias móveis Normalmente ele volta para buscar aqui Então pode ser que você veja o preço voltando perto dos 45 Nas próximas semanas Então fica de olho Porque um teste aí perdendo o primeiro fundo Pode ser um pullback Esse pullback vai abrir espaço para uma terceira Para uma quinta onda, perdão Essa seria a quarta onda A terceira onda Depois vem a quarta para depois a quinta Então no semanal está muito claro Isso aí que vai vir grandes pernadas de alto Eu ficaria de olho na Gix, tá? Não acredito que ela vai cair assim tão fácil Antes de tentar romper esses 86 E chegar a um dólar Está interessantíssimo a Singularity Net A Gix, muita força comprador Indicadores Sobrecompra total MECD, Estocástico, RSI, Vortex Muito sobrecompra Uma hora vai vir o pullback Eu acredito que vai vir o pullback Quando vier o pullback ele vai vir forte Deixa eu só olhar os indicadores no semanal Para ter certeza aí do que eu estou falando 100% de certeza Mas a gente está em sobrecompra muito pesada No gráfico diário, tá? O semanal pode indicar a mesma coisa E aí sim, ó Estocástico ainda tem espaço O RSI ainda tem espaço O MACD ainda tem espaço O Vortex ainda tem um pequeno espaço Pode ser que na próxima semana Sabe a subir entre sobrecompra do semanal também Aí uma hora ela vem para fazer pullback Que ela está muito longe das médias Eu sou o Romário Pippo Moedas Se você gosta desse conteúdo Aproveita, deixa o like Torne-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês Até a próxima e fui